Olá e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal vamos para o nosso segundo vídeo montando puzzles aqui nesse canal para quem não assistiu ainda tem um vídeo aqui vou deixar o link aqui eu montando um lego e eu já contei que eu sou apaixonado por puzzles de montar quebra-cabeça coisas que fazem que estimula o nosso cérebro né eu comprei um tempo esse quebra-cabeça aqui então é uma paisagem de Nova York né que a gente vê o World Trade Center o novo World Trade Center eu acredito que esse aqui seja o Empire States e aqui a gente tem a Brooklyn Bridge e ele é uma paisagem à noite né vocês podem ver que os prédios estão todos iluminados e supostamente quando tudo fica escuro isso aqui aparece olha essa imagem que a gente tem do quebra-cabeça então seria um quebra-cabeça dois em um é um quebra-cabeça bem grande né como vocês podem ver tem mil peças e sessenta e nove por cinquenta centímetros ou vinte e sete uma polegada e quinta por dezenove dois terços de polegada não que fala tá e bora montar E aí 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 eu achei que eu tivesse achado todas as peças da borda sabe mas eu acabei de entender que não tá faltando algumas peças eu vou ter que procurar que eu só vou parar para que eu achar depois que eu faço toda a borda do quebra-cabeça eu costumo separar as peças assim que são iguais tá vendo aquelas essas peças que são bem parecidas essas são bem parecidas aquelas que isso aqui né essas que tem a mesma cor tá vendo eu separo tudo e montinho e eu vou montando por etapa Oi é estou aqui no meu segundo dia acho que vai dar tudo certo E aí 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 Oi pessoal tudo bem voltei aqui para o vídeo gente tô levando uma surra desse quebra-cabeça faz muito tempo que eu não montava um quebra-cabeça de mil peças as peças como vocês podem ver são bem pequenas e tá dando muito trabalho já tô aqui tipo há quatro dias tentando terminar de montar esse quebra-cabeça mas tá difícil Tchau 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 T Que caiu no chão A Safira fez questão de comer uma peça Então de mil peças O quebra-cabeça ficou montado em 999 peças Ficou bonito Eu postei no Instagram As pessoas falaram que ficou um charme Não afetou em si o desenho Do quebra-cabeça Porque ficou nessa parte Superior aqui, nessas nuvens Ficou até bonitinho Então eu vou deixar assim Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um beijo meu E até o próximo vídeo